Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo pela terceira vez seguida. Isso mesmo, quarta, quinta e sexta de um debate sobre o estádio do Flamengo. Não é um aproveitamento da situação, mas sim uma reflexão, eu diria, consecutiva a partir da ultrapassagem de fatos. Diria você aí, companheiro rubro-negro, para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e, sobretudo, dizer mais uma vez o que você pensa sobre a minha explanação, porque, sem dúvida alguma, é algo muito importante e urgente, inclusive. Urgente porque nós já estamos esperando isso há muito tempo e acho que essa mobilização que foi alcançada essa semana, aqui também, por que não dizer para os inscritos desse canal, para a construção do estádio, obviamente, por parte dos rubro-negros, porque os anti-rubro-negros não querem que isso aconteça de jeito nenhum, porque eu acho que o Flamengo vai ficar imparável. O time do Flamengo vai ficar impossível. O time do Flamengo vai ser realmente vencedor com a construção de um estádio próprio. Não é só pelo orgulho, não é pela vaidade de ter um estádio, não. É porque é inconcebível, realmente, que nós não tenhamos. Então, eu peço a você para participar ativamente desse vídeo, dizendo a sua opinião sobre o mesmo e refletindo junto comigo. Inclusive, porque, agora mesmo, enquanto você está vendo esse vídeo, eu estou exatamente assistindo ao show junto com a minha filha, da Taylor Swift, no Engel, não sei se vocês viram o meu Instagram, mas eu postei um vídeo meu e da minha filha indo para lá, portanto, eu queria que você soubesse que eu estou, nessa hora, passando o tremendo de um sufoco, meu amigo, enquanto você assiste esse vídeo. Mas, pai de menina, pai presente que sou, preciso participar dos melhores momentos dela. Então, estou com ela lá, mas você vai assistindo aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal e deixe o seu comentário. É o seguinte, meus amigos, o Landim deu uma exclusiva para o jornalista oficial dele. Nós sabemos que o jornalista Mauro César, o iminente jornalista Mauro César, é o jornalista oficial do Landim, porque só ele que tem realmente essas exclusivas. E eu acho até importante para nós, porque, ao menos para ele, o Landim fala, porque é o único, exatamente, que publica algo diretamente do Landim, ou seja, palavras do Landim, entrevista para ele. Então, ele é o jornalista oficial do Landim. Eu fico, eu diria assim, numa situação muito difícil de não comentar com vocês, mas eu acho que poderia de vir também, do companheiro em questão, do iminente jornalista, muita críticas ao próprio Godolfo Landim. Ele vai lá, foca sempre nos jogadores, a panígua também, os treinadores, fala muito dos jogadores, acho que tem que falar também, porque os jogadores são responsáveis também, por isso tudo que aconteceu. Nós não somos responsáveis, nós torcedores, mas os jogadores também são. Mas o real culpado de tudo isso, realmente é o Landim, dessa má fase que nós vivemos, desse ano vergonhoso que nós tivemos. Ele próprio fala isso, vocês lembram do vídeo dele, quando ele diz, olha, não tem outra explicação, se não culpar o presidente quando as coisas vão erradas em uma empresa. E o companheiro em questão, o jornalista iminente, ele não fala muito do Landim, é raríssimo que ele fale do Landim e do Brás, mas na época do Bandeira, ele falava muito, ou seja, talvez ele tenha mudado de enfoque, talvez ele, com o passar do tempo, tenha tido outra espécie de concepção do que significa gestão, talvez ele próprio discorde do Landim, quando diz o Landim, como eu falei, que não tem outro culpado, se não o presidente da empresa, talvez em termos de gestão, o jornalista discorde disso. Ele concordava no passado, quando criticava muito o Bandeira, mas agora ele deve discordar, porque ele quase não fala do Landim. Então ele deu uma entrevista exclusiva, mais uma, para o jornalista, e eu acho que foi algo realmente revelador, uma matéria realmente muito importante, inclusive aqui eu até me apoio na reportagem, mais uma vez, do Coluna do Flamengo, eu fico sempre procurando dar os créditos necessários, para quem tem, quando eu leio aqui, uma matéria que tenha referência, por isso que eu falei ali no jornalista Mauro César. Então está aqui, o Flamengo tem intensificado, os projetos para a construção de um estádio próprio, no gasômetro, isso é muito importante. No entanto, uma série de burocracias, para conseguir um terreno local, dificulta o desenvolvimento do desejo, da diretoria cubro-negra. É o seguinte, meus amigos, eu estive na Gávea na quarta-feira, publiquei um vídeo de lá, falando que realmente, você vai confirmar aí nessa reportagem, aquilo que eu falei na quarta-feira, que realmente, apoiava-se no Arthur Lira, para, eu diria, estreitar relações com o novo presidente da Caixa Econômica. Eu falei isso no vídeo na quarta-feira. E a partir daí, o Flamengo, com a perspectiva de mudanças nas vice-presidentes, o Flamengo, claro, poderia lograr sucesso no seu intento de comprar aquele terreno. Então, isso aí, eu, na verdade, já havia falado e ganhou um vulto, porque nós estamos sempre ressabiados, vocês sabem disso, você está aí, eu estou lá no show da Taylor Swift passando sufoco. Mas, nós sempre somos ressabiados quando se trata desse tema de estádio, porque, afinal de contas, há muitos anos que nós ouvimos falar disso, então, o ceticismo rubro-negro, do torcedor rubro-negro, é realmente justificável. Então, isso tudo aí, eu já tinha falado no vídeo de quarta-feira, mas vamos lá. Entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, do UOL, por isso eu digo para você, é o jornalista oficial dele, quando ele quer falar alguma coisa, ele vai falar direto para o Mauro César. Realmente, eu não sei se isso aí criaria um certo constrangimento no jornalista de criticar o Landim quando ele devesse criticar, então, talvez o jornalista devesse fazer assim uma reflexão, caramba, eu falava tanto do Bandeira, agora não vou falar do Landim, não vou falar do Brasil, porque é o seguinte, meus amigos, como o Landim falou, o culpado é ele próprio, mas quando você foca muito nos jogadores que também têm culpa, eu sei que um ou outro vai dizer assim, Gil, mas você, cara, está paniguando o jogador, eu não estou não, os jogadores têm responsabilidade disso também, mas aí você cria um certo escudo para as críticas chegarem no Landim, viu? Então, acho que o jornalista deveria fazer essa reflexão, eu digo isso assim, democraticamente, sem ofender, o jornalista, porque nunca foi o meu propósito, mas acho que ele deveria realmente fazer uma reflexão importante sobre isso, por que ele não fala? Ele deveria fazer uma introspecção, cara, é verdade, o Gil tem razão, eu não falo nunca do Landim, comparando com o Bandeira, é uma coisa assim, realmente incrível, porque pode criar um certo constrangimento, porque se o presidente do Flamengo escolhe para ser o seu jornalista oficial, o seu porta-voz, pronto, criei aqui um termo mais adequado, para ser o seu porta-voz, pode ser que haja assim, determinado constrangimento, depois de quando seja necessário uma crítica ao Landim, ao Brás, fazer e criar um certo mal-estar, pode ser que isso aconteça, pode ser que isso esteja acontecendo, mas isso aí é reflexão por parte do jornalista, mas eu acho realmente estranho que ele não fale do Landim, não, porque não tem outro culpado, eu digo assim, majoritariamente que é ele, como disse o Romário aí, falando do Edmundo, vocês me perdoem aqui o termo, mas o problema todo que o Flamengo tem, meus amigos, teve nesse ano, o companheiro configura o seguinte, a frase que o Romário falou lá do Edmundo, essa pica aí é do Landim, você sabe, desculpe aqui o termo mais vulgar, mas essa pica aí é do Landim, e parece que o companheiro ali, em questão do jornalista, não entende que a pica seja do Landim, ele quer botar a pica na mão dos jogadores, jogadores, eu quero dizer a você aí, meu amigo, também tem, pega, dá uma seguradinha rapidinha e tira assim, mas pô, quem tem que segurar de fato é o Landim, jogador vai lá, dá uma segurada rápida ali, mas a pica realmente é do Landim, ele que tem que segurar essas histórias, porque o jornalista ainda não percebeu isso, mas vamos lá, Rodolfo Landim explicou que o terreno desejado pelo Flamengo faz parte de uma série de outras prioridades que foram compradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no entanto, o volume de recursos que o governo estadual precisava era muito maior, algo em torno de 4,5 bilhões, aí o prefeito Eduardo Paes caminhou para a Câmara de Vereadores, uma mudança nessa regra, nos ditames, permitindo até 50 pavimentos, isso acabou gerando uma certa valorização, mas mesmo assim, como diz aqui, entretanto, isso não foi adiante, como se esperava, e não houve o retorno econômico, sendo assim, essa é a situação do espaço que o Flamengo deseja comprar para a construção do estádio. Aí está aqui, o fundo de investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aplicou cerca de 5 bilhões no Porto Maravilha, só que tem prejuízo, como nós falamos ontem diante de uma reportagem até do próprio Coluna do Flamengo, que depois pediram para que eu desse créditos ao companheiro Chica, de um canal, eu sinceramente não tinha visto o companheiro falar disso, eu não tenho tempo, infelizmente, eu queria ter tempo para me interar de tudo aquilo que as pessoas falam, mas eu não tenho, você sabe disso, essa não é a minha atividade principal, então eu não tenho muito tempo para falar disso. Mas aí, continuando aqui, disse o seguinte, dessa forma, o patrimônio líquido despencou para 730 milhões, ou seja, algo assim, de 5 bilhões para 730 milhões é um prejuízo notável. aí abre aqui um travessão para o Landim falar exatamente sobre o Flá explorar a necessidade do fundo. Se eles tinham um plano de negócio, estão valorando os ativos aportados por algo muito menor, pois ninguém consegue mostrar a eles um projeto que traga retorno que esperava. Isso pode ser um argumento para o Flamengo, porque realmente, eu quero aqui dizer a vocês, falei ontem no vídeo, isso aí, eu acredito que não seja de muita exigência intelectual, permitir o entendimento de que um estádio do Flamengo ali vai gerar uma cadeia de suprimentos enorme para o próprio estádio e vai fomentar o desenvolvimento local da região. Então aí o Landim fala exatamente sobre isso aí e que essa é uma estratégia do Flamengo de convencimento a esse fundo. Olha, vende para mim porque você vai lograr sucesso financeiro, você pode até se associar a mim e você vai participar de um projeto de desenvolvimento econômico local muito importante aqui para o município do Rio de Janeiro. Aí ele fala aqui, a minha tese é a seguinte, existem inúmeros terrenos ali, se o clube tiver um deles, valorizaria os demais que estão em volta. Pensa claramente bem o Landim, seria a chance de fazer decolar a região, o surgimento de todo um complexo, comercial, shoppings, etc. Seria algo assim realmente fantástico. Flamengo, meus amigos, teria uma vantagem competitiva, econômico-financeira, desportiva, institucional, de marketing, de notoriedade, sensacional com isso aí, isso é tudo que o rubro negro tem que desejar mesmo. Aí foi esse o argumento que ele está falando, eu comecei ele, o Landim, a utilizar nas conversas com o pessoal da Vince Parten, mas eles estão querendo maximizar o retorno, isso o Flamengo não deseja. O que ele quer dizer com isso? Que estão querendo pedir muito alto pelo terreno e sabedores que o Flamengo realmente precisa do terreno, é aquilo. O Flamengo demanda muito, precisa, eles têm ciência de que é tudo isso mesmo, mas perspectiva de desenvolvimento regional enorme e a partir daí vão encarecer o produto. Aí está aqui, além de resolver a situação do fundo da Caixa, o projeto do Flamengo precisa passar pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo. Então está aqui, dessa forma, olha aí, Landim explicou que iniciou uma aproximação com os representantes do banco, no entanto, a abordagem inicial era pedindo o estudo de viabilidade técnica econômica para o Flamengo fazer, não é? E o clube dessa forma não aprovou a ideia já que drenaria o dinheiro do Flau. O que é drenar o dinheiro do Flau? O Flamengo ia ter que gastar muito para poder idealizar, para poder contratar uma empresa para fazer esse projeto de viabilidade econômica financeira, que realmente custa muito caro isso. O Flamengo não concordou. Aí que vem a perspectiva, houve a mudança do governo e não havia alguém já efetivado à frente da Caixa, esperamos então a mudança do grupo. O novo presidente da Caixa, o senhor Carlos Antônio Vieira, foi empossado dia 9. Fui à posse, o Landim foi lá, mas estamos tentando uma reunião com ele para a semana que vem. Existe uma previsão de troca dos vice-presidentes da Caixa, então poderemos aprofundar as conversas utilizando a tese do Flamengo, que é real. entrevista exclusiva para o seu jornalista oficial, Mauro César. Então, por que eu estou falando oficial? Não é um termo jocoso, não, é porque realmente é. Só quem extrai alguma coisa do Landim é o Mauro César, pela competência dele. Que bom que consegue extrair, porque aí você naturalmente entende com mais clareza o que está acontecendo, qual é o status quo agora de todo esse projeto de construção de estádio. Então, meus amigos, é o seguinte, está aí confirmada pelo próprio Landim a tese de que realmente o Arthur Lira ganhou o título de sócio honorário do Flamengo justamente em função da estratégia de aproximação ao atual presidente da Caixa Econômica, que foi indicado por ele, é muito ligado a ele. E não só a ele, a outros tantos políticos também, não estou aqui dizendo que ele não tem amérito técnico, o senhor atual presidente da Caixa Econômica Federal, mas ele é realmente, meus amigos, um companheiro que ele gravita muito bem nos meandros políticos, o senhor Carlos Antônio Vieira Fernandes. É uma indicação técnica, mas muito mais política. Ele conhece muitos deputados, o Flamengo tem muitos torcedores rubro-negros, vai todo mundo querer capitalizar isso, isso é ótimo para o Flamengo, essa aproximação. Então o Landim confirma isso nessa entrevista para o seu porta-voz. E aí, companheiro, você aí acho que dessa maneira pode entender que passos estão sendo dados no sentido da construção do nosso estádio. E eu, nesse exato momento, continuo sofrendo lá no show da Taylor Swift, ao lado da minha filha. não é fácil não. Então eu queria aqui me despedir de você, companheiro, pedir a você para se inscrever no canal, para você deixar o like nesse vídeo. E eu queria, caro companheiro rubro-negro, que você deixasse a tua opinião. E amanhã, de manhã, eu vou estar na Gávea jogando o Paulo Aquático. Amanhã, eu vou trazer especificamente, através das conversas, que eu possa vir a ter algumas informações e reflexões de possíveis contratações do Flamengo. Enfim, tem muita gente falando de vários jogadores aí. Eu quero saber se isso é verdade ou se isso é cascata. Meu amigo, amanhã eu vou saber disso lá. Viu? Então, sem querer depreciar o trabalho de ninguém. Então está aí, reportagem apresentada pelo Coluna do Flamengo. Teve como fonte o porta-voz oficial do Rodolfo Landim, o iminente jornalista Mauro César. sem qualquer conotação pejorativa, depreciativa ao companheiro. Apenas dando a ele o mérito de ter sempre a informação, o único é ter a informação do Rodolfo Landim. Acho que ele podia dar uma criticada também. Acho que ele podia entender que a pica maior é do Landim. Ele que tem que dar aquela segurada forte nos problemas que nós tivemos esse ano. O jogador dá uma seguradinha, segura ali, rápido, um ou outro, rapidinho, mas quem tem que segurar com força mesmo o tamanho ali do monumento é o companheiro Rodolfo Landim. Acho que ele podia de uma certa forma fazer uma crítica, mas não deu. Não está dando. Talvez um certo constrangimento. Mas tudo bem. Um grande abraço para você aí, companheiro. Se inscreva, deixe o like e participe aí e fale sobre todas as minhas opiniões sobre esse vídeo aí. E até amanhã, direto da Gávea. Saudações, rubro-negra, meus amigos.